Acho que uma influência que deve ter sido pra você também foi Velozes e Furiosos, né? É, que foi, tipo, bem na época, né, mano? Se eu não me engano, Velozes e Furiosos 1, eu não sei se é isso mesmo. Mas eu acho que é 9 e 9. Por aí, por aí. 9 e 9. Tipo, 9 e 9 eu tinha acabado de nascer. Lógico que eu não assisti, né, caralho. Mas, tipo, mano, os próximos eu assisti tudo, mano. Sai até hoje, tá no o quê? 26? Sim, que tal a tristeza, né? Os caras mudaram o foco, mudaram a essência. Mudaram a essência. Eu tava discutindo ontem com uma pessoa, tipo, você acha Velozes e Furiosos bom? Tipo, não, sincero. Hoje em dia? Não, hoje em dia não, vai. A saga se pergunta. Mano, tipo assim, vai. Eu acho que Velozes e Furiosos, a essência que começou acabou no terceiro. Pra mim é isso. Mano, eu tenho a mesma impressão, velho. Porque, assim, mano, os caras foram magníficos no primeiro filme. Magnífico. Pra quem gosta de carro, aquele primeiro filme é sensacional. O segundo filme, os caras conseguiram melhorar. E o terceiro... Mano, pra mim, pra quem gosta de drift, é o do Itóquio. Pra quem gosta de drift, quem conhece a essência de drift é devido a esse filme. Porque, tipo, os caras trouxeram a essência do drift, a essência do Japão, que é a cultura dos caras, por causa do filme. Quem conhece hoje o drift no Brasil é por causa desse filme. Mano, eu lembro também quando o Paul Walker morreu, mano, você ficou... Eu chorei, mano. Eu chorei. Baqueado. Eu fiquei triste. Você só ouvia aquela música lá do Siu Again. Era o Léo, tá ligado? Não, mas eu chorei, mano. Quando eu vi a notícia, tipo, eu desacredito. Eu lembro até hoje, eu tava acordado. Se eu não me engano, até aniversário de um amigo meu no dia. Eu tava acordado e foi coisa de noite que eu vi a notícia. Eu tava acordado vendo, aí eu vi uma foto da carreira GT vermelha. E eu sabia que ele tinha ido num evento, que ele foi com esse carro aí e tal, que tava vendo. E, tipo, mano, eu lembro de ter visto o Dead, igual uma coisa, o Paul Walker. Eu falei, mano, será que alguém morreu no evento que o Paul Walker tava, né? E viu a Porsche batida. Eu falei, não, não é possível. Não é possível, mano. Aí comecei a ler lá, até lembro de traduzir a página lá, porque eu não manjo muito de inglês. Nossa, mano, você tá doido. Foi, tipo, um bagulho... Sabe quando você gosta muito da pessoa? Parece que você conhecia a pessoa. Parece que é um parente seu, né, mano? Tipo, mano, é muito sinistro, velho. E, tipo, eu falei, não, mano, não é possível. Aí começou a ver, eu fiquei pensando que era mentira e tal. E no outro dia, parece que já foi o enterro. Eu lembro das fotos do... do cara que faz o... É o Vin Diesel? Não, o outro lá, que é parceiro dele. O... Que é cantor também. É o Negão? É, a Lua da Cris. É, isso. Tipo, ele chorando no enterro com uma rosa na mão. Nossa, mano. Ah, ele morreu novo, mano. Você é doido, mano. Não lembro quantos anos. Não lembro quantos anos, mas era muito novo. Eu lembro, você ficou mal usado. Não, fiquei muito triste, mano. A gente foi no cinema, mano. E, tipo, aquela cena... Pra mim, ele era o protagonista e não o Vin Diesel, mano. É, com certeza. Pra mim, ele era o protagonista. E o Vin Diesel, na teoria, é o protagonista, né? Mas, pra mim, o cara que mostrou, tipo, a essência do negócio é ele. Então, por mais que aquela cena tenha virado meme depois, tipo, ela é muito bonita. A cena dos caras se separando. A gente foi assistir, e você? Não, a gente foi assistir. Não, todo mundo, acho que foi assistir. Não, foi isso. Eu e você só. Eu não fui. Foi eu e você. Ele ficou os dois marmanhos chorando. Chorando lá. É porque os caras tinham feito nesse filme, eles fizeram uma parte com ele vivo e depois foi... Foi com o gráfico. Sim, é um bagulho assim. O filme começou com ele. Mano, eu não vi A Veloz do Periós há muito tempo. Tipo, mano, realmente, o filme, o filme depois do 3C, falou, é tipo, mano, viajar tá. Não, é. Mas já começa a pular ponte, já começa a pular trédio. Carro de um carro... É, de um bicho pro outro. Não, agora, tipo, tá no espaço, né? Uma fita assim, uma... Não, eu vi um trailer lá, tipo, mano, o bagulho é... Não, eu vi um negócio lá que os caras pulam, tipo, de uma ribanceira e a corda pega na roda do pneu e os caras atravessam. Mano, acho que foi quando o The Rock chegou lá e começou a fuder muito. Porque o The Rock só faz coisas incisíveis. É que o filme dele é muito filme de ação, nada a ver. O Rio, naquele Veloz do Periós, os rios já, os caras correndo com a porra de um cofre na roja, pra mim já fugiu. Não, e o carro da polícia? Mano, o carrão... Não, é, ó, é um Dodge Charger RT da polícia. O Brasil anda com Gol 1.0, caralho. Que brancou a polícia brasileira essa? É. Você é louco? E, mano, mas tipo assim, o filme é uma bosta. Mas essa, tipo, cena final, tipo, ela é muito marcante. Não, é icônica. É icônica. Tipo, ele na praia, pegando o filho na teoria que seria dele. Ele fala, tipo, ah, você não vai dizer adeus aí. Dizer adeus aí. Nunca é um adeus, né? Olha, filha. Mas ele tinha relação com alguma mina do elenco lá do filme, não? Não, não. Mas, tipo, mano, imagina você trabalhar com uma pessoa dos cinco filmes seguidos também. Mano, é uma vida. Tipo, o elenco mesmo, como deve ficar, mano. Não, eles gostam muito, tipo, um do outro, né? E, tipo, o cara era sanguibom, mas é, mano. É, tipo, tudo pela família, tá ligado? Já vi os memes do pedido. Nada impossível pra família. É, a garrafa volta. É, tipo, o cara, mano, você matou essa pessoa. Não, mas eu fiz pra ajudar a minha família. Você tá inocentado. Aí a pessoa revive, tá ligado? Mas, tipo, mano, é uma essência que eu gostei do final do filme. Tipo, mano, eles mostraram, tá ligado? Tipo, o quão o cara foi importante pro bagulho. E até no final mesmo, eles ainda, com os próprios carros, eles mostram a essência que ele começou desde o filme, né? A cultura japonesa, a JDM, que os caras chamam, que é do carro. Que ele curtia mais o Eclipse, curtia um Toyota Supra, o Skyline, que são carros de japoneses. E o próprio Vin Diesel mostra a cultura americana, que é os Muscle Car, né? Mas a cultura do Drift, ela veio do Japão também? É, original do Japão, mano. Eu não sabia disso. Se eu não me engano, tá? Se eu estiver falando besteira, pode ser que sim, mas eu tenho quase ciência que é japonesa a cultura do Drift. E, tipo, até no final, tipo, os caras mostrando, né? Tipo, o Toyota Supra Branco dele e o Dodge... E o próprio Supra Branco, tipo, até a questão da cor mesmo dele de ser branco, tipo, de dar aquela questão que, mano, ele foi por... Tipo, algo ali de paz, né? Uma paz, tá ligado? É sinistro, mano. É tipo, um bagulho muito foda, assim. E até no último, não sei quem assistiu, mas eu vou dar um spoiler se quiser parar. Saiu, tipo, esse mês, né? Tipo, no final do filme, eles estão na mesa reunidas, assim, tal, conversando, tá acabando o filme, tá todo mundo reunido, até o pessoal do filme 3, e, tipo, eles pegam, meu, tá faltando uma pessoa. Aí, tipo, começa a diminuir o som da música e o som do motor do Skyline chegando. E o Skyline Azul, que é o primeiro carro que, tipo, na teoria, é o carro, que é o estopim dele, né? Que ele gostava chegando, tipo, naquela casa que explodiu, que é a casa do... Todo mundo tira foto lá nos Estados Unidos. E ele lá, tipo, chegando no negócio e corta o filme. Tipo, mano, você é louco. E você viu todos os filmes até hoje? Vi, mano. Por mais que você... Mano, a gente tem energia, porque até os clãs não gostam mais. o problema não é ver, é rever. Mano, eu vejo e revejo. Se eu ver só uma vez, tava foda. Tipo, mano, o que é ver a cena icônica pra mim é a cena do Mais Velozes e Mais Furiosos, que é aquela que os caras se reúnem dentro do estacionamento, abre aquelas milhões de portas, as viaturas estão fechando tudo, que só entrou os dois carros. Entrou aquele eclipse do cara e o lancer dele, o lancer verde do Brian, que eles entram no estacionamento e saem aquelas picapes gigantescas com grade batendo nas viaturas, abrindo o caminho e saindo todos os carros de corrida a milhão, porque, tipo, meio que eles se enturmaram nos carros lá pra fugir da polícia, se, tipo, distanciar, tá ligado? Que até eles trocam de carro, que a polícia pega, aborda eles achando que eles estão no lance no eclipse, mas não, eles já estão, tipo, num Dodge Charger RT lá também, Challenger, e um Camaro SS azul. Tipo, os caras trocaram de carro lá dentro, mas aquela cena pra mim é maravilhosa. Maravilhosa. Agora, você acha que eu acho bonita a porra de um carro lá pular de um prédio pro outro? Nem sei o que é, cara.